Queridos amigos e irmãos, A dimensão profética percorre a liturgia da Palavra deste décimo domingo do tempo comum. Em Elias, o profeta da esperança e da vida, em Paulo, o profeta do Evangelho recebido de Deus, e particularmente em Jesus, o grande profeta que visita o seu povo em atitude de total oblação. A primeira leitura apresenta-nos a figura da mulher de Sarepta, que significa a perda da esperança e os sentimentos de derrota e de procura de um culpado. E a figura do profeta Elias, que acredita no Deus da vida, que não abandona o homem ao poder da morte, ressuscitando o filho da viúva. No Evangelho temos a revelação de Deus expressa na atitude de piedade e compaixão de Jesus no milagre da ressurreição do filho da viúva. Deus visita o seu povo em Jesus, um grande profeta, realizando o reino pela ressurreição, oferecendo a sua vida e dando-lhe pleno sentido. Na segunda leitura, nós acolhemos a absoluta gratuidade da conversão de Paulo para quem o Evangelho é uma força vital e criadora que produz o que anuncia. A sua força é Deus. É uma força vital, uma dinâmica profética que ele recebeu diretamente de Deus. Lucas, no capítulo 7, versículos de 1 a 11, relata a ressurreição do jovem de Inaí. Naquele tempo, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Inaí. Iam com ele, os seus discípulos e uma grande multidão. Inaí, quando chegou à porta da cidade, levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe, não chores. Jesus aproximou-se e tocou no caixão. E os que o transportavam pararam. Disse Jesus, jovem, eu te ordeno, levanta-te. O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Todos se encheram de temor e davam glória a Deus, dizendo, Apareceu no meio de nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. E a fama deste acontecimento espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas. Jesus, que se encontra com um cortejo fúnebre. Uma pobre viúva, chora a morte do seu único filho. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe, não chores. Emovido pela compaixão, disse Jesus, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Como a mãe pediu que não chorasse, ao filho morto, ordena que se levante. Somente quem é Senhor da vida pode falar desta maneira e com palavras que fazem aquilo que exprimem. O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou-se à sua mãe. Jesus vê a angústia daquelas pessoas com quem se cruza ocasionalmente. Podia ter passado de lado e ter esperado que o chamassem e lhe fizessem um pedido. Mas não se afasta. Nem fica na expectativa. Toma ele mesmo a iniciativa, movido pela afeição de uma viúva que perdera a única coisa que lhe restava, o filho. Jesus se compadeceu. Talvez a sua comoção tivesse também sinais externos, como pela morte de Lázaro. Jesus não era nem é insensível ao sofrimento que nasce do amor. Nem sente prazer em separar os filhos dos pais. Supera a morte para dar a vida, para que aqueles que se amam convivam. Cristo sabe que o rodeia uma grande multidão. A quem o milagre encherá de pasmo e que irá apregoando o acontecido por toda aquela região. Mas o Senhor não age com artificialismo só para praticar um feito. Sente-se particularmente afetado pelo sofrimento daquela mulher. Não pode deixar de consolá-la. Então aproximou-se e disse-lhe. Não chores. Que é como se lhe dissesse. Não te quero ver desfeita em lágrimas, pois eu vim trazer à terra a alegria e a paz. E imediatamente se dá o milagre. Manifestação do poder de Cristo, Deus. Mas antes, já se dera a comoção da sua alma. Manifestação evidente da ternura do coração de Cristo, homem. A alegria da mãe ao recuperar vivo o seu filho recorda a alegria da igreja pelos seus filhos pecadores que retornam pelo sacramento da confissão à vida da graça. Comenta Santo Agostinho. A mãe viúva alegra-se com o seu filho ressuscitado. A mãe igreja alegra-se diariamente com os homens que ressuscitam na sua alma. Aquele morto quanto ao corpo, estes quanto ao seu espírito. Aquela morte visível chora-se visivelmente. A morte invisível destes nem chora, nem se vê. Busca estes mortos o que os conhece, o que os pode fazer regressar à vida. E na segunda leitura deste décimo domingo do tempo comum, São Paulo recorda a sua conversão. Fala dela aos gálatas com maior franqueza. Certamente ouvisteis falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus. Mas, diz São Paulo, quando a graça o derrubou na estrada de Damasco, não consultei a carne nem o sangue. Mudou a sua rota e consagrou-se inteiramente ao Evangelho de Cristo. Estes são os milagres que o Senhor continua fazendo constantemente, ressuscitando para uma nova vida, tantas criaturas dominadas pelo pecado. Mas é preciso que alguém chore e sofra para obter estas ressurreições. Diz Santo Ambrósio, dirigindo-se ao pecador, Chore por ti, Mãe Igreja, que intervém por cada um dos seus filhos como a mãe viúva pelo seu único filho. E o povo numerosíssimo, o povo dos crentes, participe também na dor dessa extremosa mãe. O milagre que Jesus fez ressuscitando o filho da viúva, nos dá um grande exemplo dos sentimentos que devemos ter diante das desgraças alheias. Devemos aprender de Jesus. E para termos um coração semelhante ao seu, devemos recorrer, em primeiro lugar, à oração. Temos de pedir ao Senhor que nos conceda um coração bom, capaz de se compadecer das penas das criaturas, capaz de compreender que para remediar os tormentos que acompanham e não poucas vezes angustiam as almas neste mundo, o verdadeiro bálsamo é o amor, a caridade. Todos os outros consolos apenas servem para distrair por um momento e deixar mais tarde um saldo de amargura e desespero. Pois bem, assim como o amor a Deus não se reduz a um sentimento, mas leva a obras que o manifestem, assim também o nosso amor ao próximo deve ser um amor eficaz. Jesus Cristo, ao falar do juízo, declarou, Vinde, benditos de meu Pai, tive fome e me destes de comer. Peçamos a Deus uma caridade vigilante, porque para conseguir a salvação é necessário reconhecer Cristo, que nos saia ao encontro dos nossos irmãos, os homens. Deus abençoe a todos neste domingo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.